E quem está fora do domicílio eleitoral e pretende votar em trânsito, é bom estar atento ao prazo para fazer o cadastramento. Aqui no estado, dois municípios vão ter sessões para o voto em trânsito. Cláudia é da Bahia e esta é mais uma eleição que ela vai passar longe do estado onde mora. A dúvida é se vai votar em trânsito ou justificar. Eu tenho justificado todas as eleições. Eu gostaria se eu poderia justificar mais uma vez ou votar em trânsito. Estou em dúvida ainda. O problema é que o prazo para votar em trânsito acaba no dia 18 de agosto. O eleitor que estiver fora do seu domicílio deve indicar o local de votação que deseja em um cartório eleitoral. Esse eleitor ele precisa presencialmente comparecer ao cartório e fazer o requerimento, tanto para o primeiro ou segundo turno ou ambos os turnos. Se, por exemplo, o eleitor que ele está dentro, ele é o eleitor dessa jipe. Em qualquer local aqui ele vota para todos os cargos. No caso de um eleitor de outro estado, ele vai votar apenas para presidente. O voto em trânsito só é habilitado para cidades ou capitais que possuam mais de 100 mil eleitores. Aqui no estado de Sergipe, apenas duas cidades se enquadram nesse requisito. Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Aqui em Aracaju, por exemplo, as zonas da capital, elas definiram que os locais de voto em trânsito, eles vão ser diferentes dos locais de votação. Então nós teremos três locais de votação em que o eleitor pode optar, qual aquele que fica mais perto, por exemplo, da casa. No dia 18 também é o fim do prazo para a TTE, a transferência temporária de eleitor convocado ou com mobilidade reduzida. Esse vai se aplicar ao caso do eleitor com acessibilidade reduzida. Então eu estou com uma dificuldade de locomoção, mesmo que temporária, eu posso, neste mesmo prazo, ou seja, até 18 de agosto, eu posso requerer um local de votação mais próximo para eu exercer o direito ao voto. A lei define para essa transferência temporária os militares em serviço, os juízes e promotores eleitorais, os servidores da justiça eleitoral e os eleitores convocados. Então aquele mesário que porventura esteja deslocado do seu local de votação por necessidade da zona, ele também pode fazer o TTE. E depois, eu vou fazer o TTE.